Meu trabalho dos companheiros, diretamente aqui de Curitiba, na cadeia federal, eu quero convidar todos vocês para o moleque patatá, é o moleque patatá, vai começar sabe o que, podcast 001 do canetinho de ouro, aquele que inventou o beat do pato, como é que é, pato, é sim, pato, é isso, moleque patatá com vocês, o perigo das novinhas, o perigo das mulheres, É, a putaria vai começar, com vocês, com vocês, diretamente, eu tenho nove opções, um dedo eu perdi, porra, tomar no cu mesmo, é isso mesmo, patatá com vocês, podcast 001 Então é isso rapaziadinha, a partir de agora vai começar, o podcast mais esperado de Jacarepaguá, podcast 001, hitmin do baile do bator, só para lembrar rapaziadinha, todo sabadão rola bailão do bator da melhor forma, pode chegar, pode ficar à vontade, pau quebrando, então é isso, pouco papo, muita música, vamos começar o podcast 001 Fode, 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 fode Vem me botar Eu boto na bucinha Eu boto na bucinha Vem, vem a bucinha Vem, vem a bucinha Vem, vem a bucinha Eu boto na bucinha Um pacatá que vai mandar a sequência do bota bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Boto na bucinha Boto na bucinha Fode, 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 fode O patata comanda a putaria Vem bora, vem que vem E a tropa da palma fortalece O benção, cara O batom é Chama Vão bora, vem Mais uma que tá parando tudo Ficando e a tropa No baile do batom Nós passa Chama que vem Vão bora, vai Chama Nós passa De gorra que rajada Ela joga na camara Nós passa Nós passa Nós passa De gorra que rajada Mais brabo que o bené relique Ainda tá pra nascer, bebê O bené relique é a frente do youtube, entendeu? Não fica emocionada, já vai ser daqui O que tá assim O que tá safado Ela tô fode na onda Onda balançada toda faruança E gosta da bala Noz passa nos passa nos passa de stomach rajada era jogando na cara nos passa nos passa nos passa de morra que rajada era jogando na cara Não conseguiu se controlar jogam baque's com cietão Vai pa **** vai pa **** ranlo no patatão patão vai pa **** Que isso, vambora, vambora Vamo começar o bagulho doido Chama que vem, essa é a fala de mais Mais uma que tá varando tudo Assim ó, assim ó Você que tá em casa curtindo o podcast As faixa o maí Afasta o mavi aí Afasta o mavi Que vai começar o bagulho doido Chama que vem, vambora Chama ela que ela vem Chama, vambora, vambora, vem Bola, coloca no GPS E base na praça seca Sobe pela rua 1 No encontro os faixa preta Chegando no mangueirão Você vai ver o bagulho, vem As piranha sobe e desce Tudo jogando pro chefe Então todo sabadão você sabe o seu destino Pia, brota no batom Ué descendo, subindo Piranha fica à vontade Vambora, vem que vem, vem que vem Vem que chama Tá aqui no batom Alô, Gordão, tá aí Alô, W, T, queridinho Vambora, Louto, tá finalinho Chama que vem, vambora, vem Vem que chama Mais bravo, mais bravo que o Belém relique Ainda tá pra nascer, bebê O Belém relique é o frente do YouTube, entendeu? Essa aqui é do GMC Essa é a foda demais Chama que vem, vambora, vai Tropa da Sina Tropa da Palma Tropa da Sina Tropa da Palma Tropa da Sina Tropa da Palma Esses para passados Sabe que os caras que são queridinho Tá passando no trem bala Batata e o gás fazim Chama o Peter Gordão Eu tô aqui do nada O W, tô set de piranha Tá formado a cachorra Então, sei que você gostava Sertando-se, maravilhosa Vai fazendo a posição Piranha, hoje eu tô tomando Vambora, vambora Chama, ô Mariano, Lucas Chama que vem, moleque gin Vambora, vambora, vem Toma, toma, toma 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 Que isso é um bora Reque vendo que vem Chama, chama Essa é a fora demais Outro do Cataí Ai, caralho, chama Ela me chamou no WhatsApp Chama que vem Vambora, vambora Vai Vem, vem Bah, deixa o baile rolar Só com as bravas do Bené Relíquia Não tem jeito Ela me chamou no WhatsApp Mandando vários papinhos Falando que tá carente Precisando de carinho Que é sozinha no mundo E tá querendo conversar Muita coisa pra falar, ainda não desabafa Então fica a vontade, pode brotar na base Fica a vontade, fica a vontade Fica a vontade, pode brotar na base era outro Pretexto, eu nunca vi ela naquele jeito Que eu bromei pra mim pra direita Eu sabia qual era dessa mina Eu só me fiz de bobo pra ganhar o que eu queria Fica a vontade, pode brotar na base Fica a vontade, pode brotar na base Droga, pode ficar a vontade novinha Safada, amanhã é outro dia Não te prometo amor, te prometo a putaria Ela me chamou no Whatsapp Mandando vários papinhos Falando que tá carente, precisando de carinho Que é sozinha no mundo e tá querendo conversar Muita coisa pra papar Ela passou na minha frente, me olhou depois sorriu Me chamou no Whatsapp, assim que a meta fluiu Brota e convocas da amiga Pro melhor baile do Rio Esse é o baile do Batata Mais, mais brabo que o Bené Relique Ainda tá pra não ser, bebê O Bené Relique é a frente do Youtube, entendeu? A Tio Filho e o Batata Ela vai de quatro senta na pica Rebolando sem parar É a percussão da putaria A Tio Filho e o Batata Calma aí, Tio Filho, calma aí Se é percussão que ela gosta Ela vai sentando na piraca Bota aqui no magueira Que o Batata te bota, bota o Tio Filho te bota Se você não sabe o caminho Então deixa eu te explicar Só pegar o mototaxe e os faixa te deixa lá Fica à vontade, não se acranha Pega logo o black, lança, ataca bala No popão na sequência do Chama, toma, 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 toma Na sequência do toma, 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 toma Ela passou na minha frente Me olhou depois sorriu, me chamou no WhatsApp Aqui no baile do Matou, a putaria é certa Aqui no baile do Matou, a putaria é certa Chama! 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 No dedinho e chupa coxoso me deixa excitado É queixo de calma e concentração Depois eu gozar e tu tá cavado Mete coxoso, tu saca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo Mais bravo que o Bené Relique Ainda tá pra nascer, bebê O Bené Relique é a frente do tubo, entendeu? Mais um ainda guardando tudo No baile do Batu Essa é foda demais Tá no baile do Batu Chama, Alô Lucie, Valcuna Vem que vem se envolver Chama, tô Batata, solta o beat Solta o beat Batu E ela vem jogando Batu E ela vem jogando Falando da busca ficar Batu 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 A menina com a pepeca de boneca Com a cara de seu pegue E hoje eu quero p... Pastor Alô 23 ta ai Alô PT vambora Chama, chama Essa é foda demais Ta parando tudo Vem que vem, só ai caralho Chama que vem vamo... Pastor 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 Patu 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 Protas xota no batu vai jogando bucitão Protas xota no batu vai jogando bucitão Vai p Parrafo, melhor lançar, vaionyиту Melhor gestão Vaiихando Quero, Quero Te lançar, 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 lançar O LB Vai p Parrafo, lançar perfume É da só não perder a linha Vai Jota por 23, que ele te patrocina Joga xereca na onda do lança Joga xereca na onda do lança Joga xereca na patroça 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 A tropa da barba De patrocinar peru É agudaria, tá sem vergonha Joga do lança te pega peru Vai pra balança, perfume É só não perder Vai Jota por 23, que ele te patrocina Joga xereca na patroça 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 Eu e as minhas colegas DJ pra datar todo lado de fora Tá eu e as minhas colegas Alô João, tá aí Alô, cara, me chama Alô, Igor, Rangel, vambora Alô, Ana e Fontes Primeira vez O baile do batom Minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Chama, vem Jogue essa xéreco, os pachas pretas vão passar Alô, baratão, tá aí Vambora, vim Jogue essa xéreca, papapá Vai passar Jogue essa xéreca Mais de praga que o Bené é relíquia Ainda tá falando isso, bebê O Bené é relíquia ao frente do todo, entendeu? Jogue essa xéreca Jogue essa xéreca Jogue essa xéreca Jogue essa xéreca Vai passar Vai flexionando a xéreca No baile do batom Tu vai jogando a xéreca DJ pra cantadora Então vai flexionando, 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 flexionando a xéreca Eu uso uma bandada E não sou da xéreca Eu uso uma bandom Com uma bandam Atâmi State Phase Vambora, vem, 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 ai caralho, vambora Vai começar o bagulho doido, chama que vem Essas são mais umas faixas do meu podcast Que tá foda demais, tá parando tudo, ai caralho Vambora, vem, vem, chama Te chama, olha quem chegou, chama que vem Te chama, olha quem chegou Amor Miliana tá aí, vem, vem背, vem, vem Te chamar, olha tu não Fala... Chama! Pega, pega, pega! Aqui no baile do salvatão E vem jogando, tá jogando, tá jogando, tá jogando, tá jogando É o espaço, o vento é gerente Aqui no baile do salvatão E vem jogando, aqui no baile do salvatão Fala... Estou sentando... Esse é o leão... Senta, vem! Essa é o valor que a gente tá ali Vamos para o vídeo que vem! Senta no meu... Senta no meu... Novinha desce de quatro! Vem trazendo a sacada! Vem trazendo a sacada! Que isso, vambora, senta, 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 alô, pro homem tá aí, alô, cai o carro, vambora A moleque pavo chama, chama que vem, vambora, vai Bate, 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 bate Chama tua amiga, chama, você que tá em casa, afasta o imóvel, que começou o podcast 001, chama que vem, vambora, vai Ela é pura perfeição, a idade favela, vou explicar cheio de tesão, a qualidade dela Você não sabe o que ela faz, faz um chupiquete, boca louca, turma é uma porra louca Chacoalha a boca, vem, vambora, vem, vambora, chama Chacoalha a boca, vai compartilhar Mais um chupiquete, boca louca, turma é uma porra louca, chacoalha a boca Moleque João, tá aí, alô, Gabriel, vambora Chama, ô, Mateo, vambora Chacoalha a boca, chacoalha a boca, vem, vambora Se o pé tá porra, filha da puta Se o pé tá porra, filha da puta Se o pé tá porra, filha, o pé tá porra, filha O pé tá porra, filha da puta É várias mamadas na rua Ai, se alguém passar Vê se disfarce e continua Ah, é várias mamadas na rua Ai, se alguém passar Vê se disfarce e continua Vem mamando, me mamando Vem, sem borrar o batom Vem mamando, me mamando Vem, sem borrar o batom É pura perfeição, é ideia de folia Hoje em caixa de tesões, qualidade de velho Você não sabe o pé louco Que isso? Chama, chama Essa é foda demais Ai, caralho Só pra lembrar, rapaziadinha Todo sábado tá Rola o bailão no batom Pão quebrando Chama que vem, chama Alô, Mário, Cesar tá aí O moleque, Gabriele, vambora Chama que vem, vambora, vai Alô, Luciano tá aí Que isso? Chama Mas com a xerê que ela caiu Chama que vem, vambora Mas com a xerê que ela caiu Cai Mas com a xerê que ela caiu Cai, cai, cai Deixa o balinho rolar Só com as bravas do Bené Relíquia Não tem jeito Senta, senta Chama que vem, chama Ai, caralho Vambora, vambora, vem Cai, 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 cai Assim, ó Assim, ó Cai, 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 cai Senta, prende Senta, prende Olha a inimiga ficando de cara quente Chama que vem Alô, pai De quatro e top Pão quebrando Pão quebrando Pão quebrando Cai, 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 cai Cai, 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 cai Vai arrola, menina Cai, 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 cai Vai arrolar, menina Vai tentar desse jeito gostoso Que me vacina Tentar desse jeito gostoso Que me vacina Olha o maluco Bailão, bailão, bailão Bailão, bailão Bailão, bailão Bailão, bailão Bailão, bailão Chama na época Vem, vire, vire Vem, vire Tem, vire Tô balinho Bailão, balinho Cabe, cai, 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 cai Tá ficando impressionado com o que faz essa mena saca Que chão aqui velho Ela tirou pra na chaca pra botar na boca Ela tirou pra na boca pra botar na chaca Já bota com raiva Bota foguinho na buceta Vou botar muco na chope Sequência do piranha Vai jogando a chota no meu pano Vai jogando a chota no meu pano Vai jogando a chota no meu pano Get it, get it girl Gira da pica nem pressa A do qual que fala essa mina se eu peguei da pica nem pressa Ela tira o palo na chique pra botar na boca Ela tira o palo na boca pra botar na cheque Ela tira o palo na cheque pra botar na boca Ai que mina só peguei da pica Ai caralho, aumenta o volume do sol Minha só peguei da pica Minha só peguei da pica Minha só peguei da pica Ai droga Piranha, safada, gosta de fuder na onda Então fica de 4 que minha pica te atravessa De 4, de 4 Jogador, jogador De 4, de 4, joga, joga essa xereca De 4, de 4, joga, joga essa xereca De 4, de 4, que minha pica te atravessa De 4, de 4 Bota o colchão no chão e quita Jogador, jogador Ai, droga Já sabe o que eu faço Lá no meu bairro, já sabe o que eu faço Lá no meu bairro, bota o colchão no chão E quita com o papo saco, bota o colchão no chão Jogador, jogador Jogador, jogador Pianha, safada, gosta de fuder na onda Então fica de 4 que minha pica te atravessa De 4, de 4 Jogador, jogador De 4, de 4, joga, joga essa xereca De 4, de 4, joga, joga essa xereca De 4, de 4, de 4, que minha pica te atravessa De 4, de 4 Bota o colchão no chão e quita Jogador, jogador Ai, droga A mulher sabe o que eu faço Lá no chão Em topo saco, jogador Em topo saco,복ador Em topo saco, Adams Sentando bruto. Sentando piroca, sentando piroca. Sentando, sentando meu, sentando meu, sentando meu... Nove linhadas de estaban vem trazendo a sacada. Chama que vem, vamo'ra vai. Decidivado vem trazendo a sacada. Da Formiga ta ai, chama o Luciano Vamo'ra o filho de ar. Chama que vem, Tom. Rebola 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 rebola. Rebola, 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 rebola Mais 214, rebolando, joga-bombando e pira-ca Чa, dois 4, rebolando e joga-bombando e pira-ca Une собствен Harris Eller久o E vem 쪽ado bem jogando Tá jogando, tô jogando Tô jogando, tô jogando É a Constantedale, não chega aqui no balde pro sálvado Que vengi lá Ainda to pra nascer bebê O Benêm Relíquia é o frente do Youtube entendeu Vem, 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 vem Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada Deu um tapão na minha bunda, que até ficou com a marca A tropa do Antares me taca, me taca Toma, a tropa do Antares me taca, me taca, me taca, me taca Senta, 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 vambora, vai amiga Começou o podcast, loucabelita aí Chama, chama, todo sabadão, fala o balão do Batuta Espora pra geral, pode chegar, vim com vontade Chama que vem, vambora, vai Me taca, me taca, me taca, me taca, me taca, me taca, me taca Taca, tudo vai, de quatro e toma, vem Vai, taca, tudo vai, taca, tudo vai O mundo vai, taca, taca, tudo vai Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada Deu um tapão na minha bunda, que até ficou com a marca Seque, 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 se o coelho não tem segredo É tapa na cara, toma, toma Puxão de cabelo, vem, vem Tapinha na bunda e linguata no grelho Tapa na cara, puxão de cabelo, tapinha na bunda e linguata no grelho Seque, 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 se o coelho não tem segredo Toma, tapa, numa perna, mete, mete, soca a cerna o 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